97 News Madeireira Real Internautas do 97 News, estamos em Ubirassaba, precisamente na barragem do Caveira e vemos aqui acompanhar de perto uma situação que está sendo infelizmente comum aqui na nossa região a escassez de água cidades como Malhada de Pedras, Guajeru e outros municípios aqui da região sudoeste da Bahia está passando muita dificuldade em relação à falta de água e aqui na barragem do Caveira, que tem capacidade para 500 mil metros cúbicos a situação infelizmente não é das melhores dá para observarmos de perto aqui o baixo nível de água há um déficit hídrico aqui muito grande afinal, as bombas infelizmente continuam trabalhando a todo vapor algumas hortas aqui mesmo próximas a essa barragem são molhadas justamente com água aqui dessa localidade enfim, e sempre houve uma expectativa muito grande afinal, as comunidades aqui de Ubirassaba necessitam, utilizam essa água para o consumo próprio várias localidades aqui da região são abastecidas com águas justamente aqui da barragem do Caveira e o nível está caindo a seca é muito grande e a única esperança para a comunidade aqui dessa localidade é justamente as chuvas que poderão vir do céu é orarmos mesmo, olharmos para cima e pedirmos tossermos aí para que a chuva chegue o mais rápido possível aqui a nossa região sudoeste está aí mais um flagrante do 97 News sempre lado a lado com a informação Noventa e sete news Noventa e sete news Tchau, tchau.